Vai rápido, vai! que desce de perna aberta que desce de perna aberta que eu te tako a magia Tu táca, taca, 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 caça, tere, te coloca, taca, 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 caça, tere, te coloca, taca, 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 caça, tere, te coloca, taca, taca, caça ... o que resta agora é o pentearr alar cê tá gostoso de fazer na cara de malvada é nossa última vez!" promete não jogar na cara tu sempre faz isso sabendo que a cara Sai sentando que ela gosta disso Joga na bunda pro seu marido Cinco atrou o parede, ela é um perigo Joga na bunda pro seu marido Sai sentando que ela gosta disso Joga na bunda pro seu marido Cinco atrou o parede, ela é um perigo Joga na bunda pro seu marido Eu sou uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar saco aqui cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Raspa Tiradinho, tiradinho, girou E o turmal tá entendendo Ela desce, ela dá a cambalhota pra trás Em segundo ela bate, combate, 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 combate Com o bumbum tremendo Com o bumbum tremendo Senta pros parça Uh, 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 tá sentindo que vai perder mais um Hoje as gata branca são vagabundo Relaxa e aproveita a oportunidade Eu não gosto muito Quando no roleta todo mundo Dei você no quarto escuro Fazendo de sala ficar até mais tarde Ai, 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 ai Sente só que cê hoje tá demais De algum jeitinho que cê faz E faz, e faz A nossa mania é só putaria De noite hoje em dia Aqui sou eu que manda E se tu ver nossa tropa passar Começa a babar Com a bandida que lança E o bumbum vem me dar prazer Oh, 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 oh Vem me satisfazer Porque tudo que eu sinto pra você Tu vai me botar até amanhecer Na J é poque poque Barulho de vucu, vucu Na J é poque 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 poque, 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 poque Poque, 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 poque Tu curta o barão, curta o barão Pra te pegar Não cura não Que te matei tubarão E a metade da ceia Bate junto com o gravão Não cura não Que te matei tubarão Mas segue o cheiro de loja Se tá na maldade ou não Não cura não Que te matei tubarão E a metade da ceia Bate Jumengo Puto Reto Aí, tô perdendo um Tá bom Que que tu quer? Só cadão Me bate gostoso Dá tapão Tô tipo a sonza Sentadão Tô perdendo Que que few Alô 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 Aldo 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 Alô Aldo 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 Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me vacina Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me vacina Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me vacina Entre todas é minha favorita Quer me achar, me procurar nas festas Debeche com bonde, dá essa peca As mais lindas faz maquinha, cara que não presta Que me estiga, vem na pique, se amarra na peça Quando joga a bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Tem que exalta a samba, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunité, unidunité Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Que me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado, gostoso, gostoso Que me bota, 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 bota É galadão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha Ela adora a usadeira Tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete Vem chupando, meu cacete Vai chupando, meu cacete Vem chupando, meu cacete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Aperta minha pepequinha Aperta minha pepequinha Me chama de bebezinho Tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Tira, vim, tira, vim Tira, vim, tira, vim, tira, vim Tá tomando, meu cacete Toma peru Estou você abrindo perna, pulando, pulando Pula Pula Pariças e amassos Foi muito lindo, tenho o que contar, relator Nós dois pelados, dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, você te afustado, meu amor É onde se apaixonar, na cama Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender? Se eu tô te querendo, só volta você lutar Tá difícil entender, eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode eu deixar a mão, eu vou ter pra I don't know what the fuck do Do, 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 gotta control Mas capô, tanca, pua Aproveita e desce a pereca Joga a bumbi e sobe Daquela olhadinha que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o Tchiriqui Cante abelha lá no Brasil, macacorrale Bota o balão pra subir Espirro, lança, pua E a partir desse momento Taca aqui um puro Esse bafo é o jeito que cê tá Maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Isso daí é culpa sua Quando desce, sobe, é bola Dizra, maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Sempre mediou, abenunciado, perdido na alma safada Maldade, maldade, maldade Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culpada Toda vai pra praça, sempre pronta, alegada Sempre, 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 sempre nela Completamente iniciado na rabade dela Não quero mais nada pra viver testando Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te envoando Vou te envoando E olha com essa cara pra eu sair Se você quiser te pego de lado, vimcaster, vim排ando Puxa a espada, viagem Puxa sua conversa Vou te envoando Pas aponta Sai, 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 puxa a tropa de LK Piquina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana sua fama De periculosa, cê tá no começo Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Piquina gosta de bailar Piquina gosta de bailar Pina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vem Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Right now, lick it, lick it Just like you show my leg Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada Aprende a chave, tem um jeito bom Gosto de foder com ela Porque ela tem o tom Diferente que eu faço Do que as outras não Vambora, mulher! Vapô, 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 v Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Tá nessa maldade Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Deslhebrar do tempo Que nós dois matava A aula era só tatada Na boneca da nada Vai tomar sessão de trapa Igual tomar batada Ná 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 Na na ná Podem tentar mas não vão pegar Terrou nenhum Como eu vou deserrober um por um Tudo bem fazendo a tudo Pois se atingem eles femme como animais Mata gatinho mas essa gatona tá viva demais Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te memorizar De roupa, eu nem trocava pra fazer Ela, ela Elas falam esse, ela Esse, ela Elas falam esse, ela Deu meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela que é maquinha no shot, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fadinha do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo Carinha de queim, não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa A vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de queim, não vale nada E a vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Mas temos que amanhã, que é o meu coelho pra andar E por isso, que eu tô de madeira E com a minha, tudo que eu colar Que me muda, queim, não vale nada Assim que eu colar, queim, não vale nada Que me muda, queim, não vale nada Para, trava, veta as águas, cabelos Vai, 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 vai Até que ela trava, jogada vai, até que ela trava, jogada vai É, 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 é Calma, respira, relaxa Vem, 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 vem piranha Vem sapada, vou botar Vem, vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão Esse é ladrão, tava na pose e faz caralho Vai, vai, trava, para, pregueira do tique Vai pegar sim, vuh, vuh, vai caralho Então joga o cabelo, vuh, vuh, dá aquela cavalo É vá pro vá, vá teca-teca Balança, hombrinho, balança, hombrinho Estou no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber, pego o ritmo Foi novinha, senta na piroca do trafica Vai acabar o dano na produtiva Hoje o senor vai te fuzilar, te fuzilar, tu quer corrada Bandido do tique-tok Desça balança na Glock Ela quer maquinha no short Vai ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do tique-tok Ela quer julgada, julgada Já sei o que vai lá Calma, princesa, o vá pro vá pro vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só vá pro vá pro do malvadão Ela joga beijo, cascarão, os paquês, paquês, paquêsão Vai cantar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Então viaja de avião, uma princesa com pressão Vá pro vá pro do malvadão Ela manda beijo, cascarão, de quatro, de quatro, de tesão Vai cantar no meu coração É a cavala mesmo, do peitinho e do bundão Tique-tok ela fez, os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão Música Porque na linha nó não faz Cheirando a T1T1 no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, cede em frente Nó não é de rei Cheirando a... Repola, repola, repola Aqui na pele Aqui na pele É só os três macetes para confusar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Quica, pica, 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 pica pra você O final muito satisfatório Eu disse... Eu disse... Salta aquele pique Eu disse... 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 Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca Então a pita Ô lá em casa, pode virar A pita O nome é paciata Vocês, vocês querem amar O nome é paciata Vocês, vocês querem amar É por isso que o papo É por isso que o papo Emocionou Piranha não muda A pita que ela mudou emocionar Emocionou Piranha não muda A pita que ela mudou Emocionou Emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vapo, vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vapo, vapo Toma a rebolada Toma, toma, vapo Mas a raba dela eu não rogo não Vai mostrar o peito pra mim Empim nesse rabetão Ela janta roupa Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Desligação Desculpa É a mãe O que ela falou pra você Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ensinar E só vai só dos envolvidos Dá uma coisa pra saber Ela tá aceitando Polícia Ela é simila Pensa 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 Pensa